Ai, Deus, que é bacia! Uma salva de palmas para a mulher! Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos meus férios Mais perto eu quero estar, Senhor Te adorar com tudo que eu sou E te render glória Aleluia! 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 Pois tu és o meu recurso, ó Deus Não importa o que se vê Falando bom, te adorarei A ti meu amor e aleluia Aleluia, 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 aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia